Olá pessoal, hoje trago a opinião de dois livros. Eu normalmente não costumo fazer muitas opiniões duplas, mas como são ambos thrillers ou livros sobre crime, aliás, eu diria que são mais livros sobre crime, na medida em que nós temos a perspectiva de detetives. E eu vou falar primeiro sobre aquele que li primeiro, portanto. Este é o Telling Tales, da Anne Cleaves, é o segundo livro da série Vera Stanhope. Para já, Vera Stanhope é uma das minhas detetives preferidas, porque a senhora é completamente sui generis, fora do normal, veste-se de maneira diferente, não é descrita daquela maneira típica atlética, gira, não sei o quê. Não, ela é perfeitamente comum, tem uma alergia na pele que faz com que ela não possa usar calças, por exemplo, anda sempre com um daqueles chaplinhos de, como é que eu ia dizer, para a chuva na cabeça. É bruta, às vezes, muitas vezes. Foi criada de uma maneira que ainda não foi muito explorada aqui no livro, mas eu como vi, pelo menos a grande parte da série, tenho a ideia que ela teve uma infância um bocado estranha. Não me recordo de alguma vez falar na mãe dela, portanto, ela foi criada com o pai, portanto, há ali uma série de coisas que a moldaram a ser de uma maneira muito particular. E se é uma das coisas que eu estou a gostar mais nesta série de Anne Cleaves é exatamente esta personagem, não ser... não ser um clichê. Isto, apesar de fazer parte de uma série, não há ligação, pelo menos até agora, não há grande ligação entre os crimes. Cada crime é como se fosse um novo episódio. A única ligação é as personagens principais, ou a personagem principal, neste caso, a Vera Stanhope. Isto passa-se na Inglaterra rural, que é talvez, em termos de crimes, é dos sítios mais interessantes para aparecer um crime, porque normalmente, isto quando acontece, toda a comunidade vai ficar em alvoroça, ou vai ficar, de alguma maneira, afetada. A história começa quando uma pessoa que foi acusada de um crime há 15 anos se suicida e, uns dias depois do suicídio, há provas, ou começam a haver uma forte indicação que, afinal, ela não foi a pessoa que matou, ela não foi assassina. E isto acaba por cair nas mãos da... esta investigação acaba por cair nas mãos da Vera Stanhope e ela vai ter que investigar, praticamente, todas as pessoas daquela pequena comunidade. Não só descobrir o que é que aconteceu há 15 anos atrás, mas também descobrir algumas coisas relacionadas com o crime que acontece uns dias depois destes primeiros acontecimentos. Sobre o segundo crime não vos posso falar porque é spoiler, mas o primeiro crime, portanto, a pessoa que morreu há 15 anos... 15 anos não, 10... A miúda é que tinha 15 anos, ok. Há uma miúda de 15 anos que é morta e uma das nossas personagens, ou uma personagem que aparece logo no início do livro, é a sua melhor amiga e é ela que encontrou o corpo da... Tenho que ir para a procura do nome, peço desculpa... de Abigail. E isto é tudo. É tentar perceber quem é que matou a Abigail, porque matou a Abigail vai ter consequências nem coisas que aconteceram agora ou mais recentemente. Obviamente que muitas personagens têm segredos e eu acho que este livro está bem escrito. E ao início... Desenvolvimento é um bocadinho lento, porque, assim, na primeira parte do livro nós não começamos a ter logo a visão da Vera Stanhope, que é uma coisa que a Anne Cleves faz nos livros dela. Eu já li dois e ela, pelo menos nestes dois, faz assim. Eu acredito que o resto dos livros também sejam. Nós temos a visão da personagem da Emma Bennett, que é a amiga da Abigail. E a Emma vive num mundo muito dela, porque ela vive rodeada de histórias, não se calhar da melhor maneira, porque ela conta histórias a si própria, algumas delas fantasiosas, para conseguir perceber melhor a realidade. E nós vamos perceber que há aqui várias personagens, ao longo do livro todo, que contam histórias para não enfrentar a realidade ou para esconder a realidade. E eu acho que, por acaso, o título tenta muito bem, porque nós vamos perceber o título ao longo do livro. Eu gostei imenso deste livro. Eu já gosto da escrita da autora. O livro lê-se muito bem. Esta, por acaso, acho que tem uma boa letra. Mas não é só isso. Mesmo o próprio ritmo é extremamente interessante. E nós vamos acompanhando a investigação, depois, pelos olhos da Vera Stanhope, e a maneira como ela vai falando com as pessoas. Porque ela, às vezes, quando fala com as pessoas, gosta de tiçar ali a fogueira, ou tiçar assim, provocar as pessoas para ter uma reação. Ou então, para apanhá-las de surpresa e conseguir informações que, se calhar, de outra maneira não conseguiriam. O twist final, será que se pode chamar um twist ou a revelação final de quem é que foi o criminoso? Está... Eu achei que estava muito bem escrita. Achei que era... De certa maneira, não era previsível. Eu não achei que fosse previsível. O que é ótimo, porque em livros de crime, muitas vezes, há coisas que acho que são previsíveis. E... E sim, se gostam de livros que tenham detetives, ou que sejam um bocadinho à volta desse sistema, recomendo. Se gostam da... da série televisiva, então... Sim. Sem dúvida. Experimentem ler. Estes livros, ou pelo menos alguns livros da Anne Cleves, estão traduzidos para o português. Eu tenho certeza, porque já os vi. Não sei qual é a editora, mas procurando o que... Que é normalmente o sítio onde eu vou procurar para procurar livros em português. Eu sei que já vi. Só não tenho a certeza se são todos os da série Vera Stanhope, ou se são os da outra série, que é a série Shetland, que também existe. A série televisiva. E qualquer uma delas são boas séries televisivas. Os livros, ainda não sei se são bons. Tenho ali ainda para experimentar, mas ainda não fui desta que experimentei. O outro livro que eu li foi o The Doll's House, do MJ Arledge. Este. Este faz também parte de uma série. Neste caso, é o terceiro livro da série da Ellen Grace. Estes livros... Aliás, estes livros vocês devem ver no... Como é que é? Na tag. Há uma tag que eu fiz das primeiras impressões em que eu leio o primeiro capítulo e falo também um bocadinho sobre o MJ Arledge. O MJ Arledge começou a escrever para a televisão e isso nota-se muito nos livros dele. Porque os livros deles são escritos quase como se fosse uma... um episódio de uma série. O que é que isso faz com que aconteça? Nós temos a personagem principal, a Ellen Grace. Há muita coisa que é à volta dela. Há drama à volta dela. Algumas personagens, por exemplo, neste caso, deste livro, elas... A equipa que ela tem a trabalhar com ela são quase todas pessoas novas. Ela não tem muita confiança nelas. Portanto, o terreno está muito movido. Depois, ela tem problemas com a pessoa que está acima dela em termos de posto de trabalho. Portanto, vai haver ali muito drama à volta disso. que acaba por atrasar um bocadinho o desenvolvimento da outra parte que é mais tipo thriller. E que eu queria que fosse um bocadinho mais desenvolvida. Mas pronto, é a maneira como ele escreve. Não há maneira de fugir. Há também alguns dramas da vida dela que vocês podem-vos interessar ou não. No meu caso, o nome Mendes não me estava a interessar. Nem me estava a chatear. Mas eu gostei do livro na mesma. É só porque realmente a outra parte do tipo thriller thriller é boa. Portanto, os criminosos que ele escreve são macabros, são fucked ups da cabeça. Pronto. Neste caso, ela vai lidar com um serial killer que rapta mulheres e as mantém, como o título indica, numa casa tipo casa de bonecas. Acho que essa parte, pessoalmente, acho que poderia ter sido mais devolvida a sensação de casa de bonecas. até porque estou-me a relembrar de um episódio que eu vi de CSI, eu adorava CSI, de CSI de Las Vegas, portanto, o CSI original, em que há uma casa de bonecas e os crimes são todos à volta de uma casa de bonecas e que ele está tão bem escrito, tão bem desenvolvido. porque os crimes estão representados e há uma série de coisas que tu vês na reprodução e que eles depois vão mesmo encontrar na realidade. Aquela gente é bom. Pronto. E eu aqui gostava que tivesse havido mais alguma coisa com casa de bonecas. Portanto, isto é o título para nós, mas ao longo do livro não há muita menção de bonecas, quase de bonecas. e se tivesse, eu achava que poderia ter sido mais interessante. Parece que só estou a cascar em cima deste livro, mas eu juro, eu gostei do livro. A grande vantagem da escrita do M.J. Arledge é que isto se lê-se num ápice. Os capítulos são muito pequenos. Tem, por exemplo, este capítulo que estou aqui tem uma, duas, três páginas. Portanto, isto lê-se muito bem. A escrita do autor é super fácil. Existem traduzidos para poderes pela topseller, mas se quiserem também experimentar a ler inglês, não acho que seja um inglês nada difícil, muito fácil de ler, com inglês corrente, não é difícil. O que é que eu vos posso dizer mais sobre este livro? em termos de perspectiva, a história vai alternando entre várias personagens, que dá a sensação que, de repente, estamos a acompanhar uma pessoa na série e depois muda para outra personagem e depois muda para outra personagem, que eu não acho, no caso deste autor, não acho que seja difícil de acompanhar. Há outros livros que é difícil fazer isso, mas nós vamos acompanhar quem? Vamos acompanhar a Ellen Grace, vamos acompanhar a chefe dela em alguns capítulos, vamos acompanhar um dos detetives, um detetive masculino, acompanhar uma detetive que já vem dos livros anteriores, vamos acompanhar a vítima, uma das vítimas e vamos acompanhar também uma jornalista que também já vem dos dois livros anteriores, e o assassino, portanto, há volta de sete personagens, mas não acho que seja difícil de acompanhar, porque eu acho que essa parte ele faz bem, os cortes não são muito não são estranhos, talvez seja por ser capítulos tão pequenos que ajude a ser fácil de ler nesse sentido, pronto, gostei, não é assim, não é a melhor coisa descrita, não, mas, se gostam de ler livros de crime, é daqueles livros que são ótimos para ler, eu pessoalmente leria no verão, porque acho que é daqueles livros que apresava a pessoa ler compulsivamente, ou seja, na praia, eu leio na praia, quer dizer, eu não vou à praia, portanto, não leio na praia, eu li na praia quando ia à praia, pronto, é mais isso, à piscina, é assim, daqueles livros que dá para vocês sentarem e ler grande parte do livro num dia, se tiverem com tempo para ler, é uma leitura mesmo que acho que possa ser compulsiva. Se for, temos de gostar mais, gosto, eu gosto mais de Anne Cleaves, mas pronto, talvez seja também pela personagem, eu gostar mais da personagem principal, porque Ellen Grace, apesar de ser, não ser completamente clichê, tem algumas coisas que são um bocadinho mais, pronto, é o normal que nós sabemos nas séries, é o normal que nós vemos nos filmes, e é, apesar de ter muita coisa muito bem construída e que funciona e que como história funciona, ao mesmo tempo, se a pessoa gostar muito de consumir este tipo de literatura ou este tipo de séries e filmes, too much is too much, ou seja, mais do mesmo, acaba por, ok, 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 mais um, fixe, e às vezes eu acho que não é bem isso que nós queremos, acho que queremos uma coisa que nos deixe, que nos choque ou que, ou não, ou a barba de as mãos, não sei, só que nos entretenha, só, pronto, basicamente, é isso. Já leram algum destes, ou, já leram algum livro da Anne Cleaves, conhecem a série da Vera Stanhope, ou da Vera, em uma série chamada Vera, já leram MJ Arledge, seja este livro, seja algum da série, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.